Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, hoje eu venho compartilhar com vocês a linda floração da primavera. Para vocês que não lembram da poda que eu fiz, eu fiz uma poda quadrasta nessa planta, alguns meses atrás. Hoje eu tô trazendo para vocês aqui o resultado da poda que eu fiz nessa planta. Olha só para vocês verem como que tá a floração dessa primavera. Podar a primavera é muito importante para que a planta esteja sempre florida. E para vocês que não acompanharam o vídeo da poda, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e vocês dêem uma olhadinha do trabalho que eu fiz da poda dessa planta, ok? Então é isso aí pessoal, é isso que eu queria ter mostrado para vocês, a linda floração da primavera. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, vocês deixem aí no comentário. Também eu quero aproveitar para convidar vocês a conhecer meu novo canal, a se inscrever lá e interagir no meu novo canal, ok pessoal? Tchau, tchau! Segue o vídeo aí aqui, da linda floração da primavera. Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí